Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todos os vídeos e novidades que aparecem por aqui toda semana. Se você já me segue há algum tempo, gratidão pela companhia, pelo tempo doado. E é você também que está chegando agora. E no clima de festas juninas, vou fazer com vocês mais um projeto em scrapbook com tema junino. Dessa vez eu vou fazer um cartão e para isso eu vou utilizar esses dois sets de carimbos aqui da Lillipop Carimbos e essas duas faquinhas aqui que eu comprei na Papierarte. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá acompanhar esses materiais. E todos os materiais que eu utilizo durante o vídeo também vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá começar a confeccionar esse cartão bem colorido, bem divertido, com a cara do São João. Eu inicio o projeto confeccionando os elementos que irão compor o meu cartão. Utilizo essa cartela de carimbos da Lillipop Carimbos do Spockbook by Done. Primeiro, utilizo essa fogueirinha onde eu vou fazer a carimbada em vários tons de papel inicialmente. Com essa caribeira Versa Fine. E nesses dois papéis laminados eu vou utilizar a Stazon, porque ela é uma caribeira permanente e esses papéis ele tem um pouco plastificado em cima e ela não ia pegar a outra que eu estava utilizando. Somente essas de tinta permanente. Vou pintar o carimbo no meu papel carnival laminado. Nas cores vermelha, eles chamam de rosa, mas para mim isso é um vermelho. E o amarelo. Então eu vou fazer o recorte de todos eles, para colar um sobre o outro. Quando eu utilizo, gente, esses carimbos de tinta permanente, eu gosto de utilizar esse removedor da própria Stazon, para que o carimbo fique limpo e novinho novamente. Faço então um recorte da minha fogueirinha, de todos os elementos dela, para que eu possa fazer então uma sobreposição e fazer uma colagem de estilo arte francesa. Depois de recortar todos os elementos da carimbada, eu vou passar nas bordas uma canetinha preta, essa é da Distress Mark, para disfarçar todas as imperfeições que houver. Daí então é só colar tudo na carimbada inicial que eu fiz no papel branco. Eu vou sobrepondo os recortes, inicialmente só com cola, e esse último do foguinho eu vou colocar com uma fita banana transparente, só para dar um pouco de relevo. E a fogueirinha está pronta, agora é só recortar. Eu fiz o mesmo procedimento com o milho e farei o mesmo agora com a pipa. E vou trazer uma dica para vocês. Dessa pipa que vai mimetizar o balão, eu fiz com esses sete de carimbos da Liricópio. E é o seguinte, para você recortar com essa margem branca ao redor, se você tiver alguma dificuldade, é só posicionar o carimbo sobre a figura e escalar a lápis ao redor. Isso vai te trazer um guia na hora de recortar e você vai conseguir essa margem com mais perfeição. E com o recorte pronto, é só a gente apagar as linhas com uma borracha. Com os meus elementos que vão compor a decoração do meu cartão já prontos, Eu também já recortei a banderola, que será outro enfeitinho do meu cartão. Aqui eu fiz vários recortes com vários tons de papel e fiz uma sobreposição para que ela ficasse coloridinha. Também já recortei a moldura do cartão e vou começar a montar a minha base. A base propriamente dita do cartão, onde a gente escreve, eu vou enfeitá-la com esses retalhos de papel para que quando eu ponha o painel decorado por sobre ela, apareça uma bordinha super colorida, bem divertida, com a cara das festas juninas. Deixo a base inferior de lado um pouco para começar a montar o meu painel. E agora eu vou carimbar o sentimento do cartão com a ajuda da minha base de precisão. precisão para carimbos. E é também prática de utilizar. Basta a gente posicionar o carimbo onde a gente quer que saia a carimbada, depois fechar que o carimbo vai grudar na base agrílica. Eu gosto de prender com a fenda removível só para o papel não ficar saindo com a eletricidade estática e faço a carimbada as quantas vezes forem necessárias. E a carimbada fica bem perfeitinha. Para complementar a carimbada, eu carimbei no papel carnival, no papel laminado, o coraçãozinho aqui, o sentimento. E vou colar aqui para deixar mais coloridinho o meu cartão. Agora é só a gente colar tudo aqui na base principal e o cartão está pronto. E aqui está finalizado mais um cartão junino, bem colorido, bem divertido, bem alegre, a cara das festas juninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, não deixe de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. E eu espero que tenha trazido alguma inspiração, alguma ideia para vocês, para os seus projetos, para os seus trabalhos juninos. Mais uma vez, gratidão pela companhia de todos. Obrigada pelo tempo doado. E eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Beijocas no coração, gente. Tchauzinho! 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 Tchau, tchau.